Olá a todos, alunos a concurso, senhoras e senhores professores bem-vindicários, senhoras coordenadoras e respectivos representantes das escolas inscritas no Concurso Nacional de Leitura, nesta fase intermunicipal do Alentejo Central. Eu sou a Rosa, técnica superior de História ao serviço da Biblioteca Municipal de Portela. Olá, eu sou o Vitor Nascimento, técnico superior de Educação Física e juntos, eu e a Rosa, em representação da Biblioteca Municipal, vamos proceder à comunicação dos resultados das provas escritas da fase intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura. Nesta comunicação de resultados, vamos revelar quem foram os 5 alunos apurados por cada nível de ensino, os quais passarão à prova oral, a realizar no próximo dia 23 de abril de 2021, a partir das 14h30, através de plataforma online. Como certamente se recordam, as provas foram realizadas nas datas e horas previstas, sem qualquer atraso ou inconveniente, exceto para a prova escrita do segundo ciclo, que tendo sido realizada por todos os alunos do passado dia 8 de abril, não pôde ser considerada devido a uma falha técnica que não permitia identificar a quem pertencia cada uma das provas. Para combatar este transtorno e depois de ter obtido o consenso geral, foi apresentada uma nova prova, no passado dia 13 de abril de 2021, entre as 14h30 e as 15h30, a qual foi realizada por todos os alunos a concurso, inscritos no nível em 5 do 2º ciclo, e é esta nova prova, a qual decorreu sem quaisquer complicações, que vai servir de base à apresentação dos resultados para os alunos do 2º ciclo. Como é do conhecimento geral, as provas eram compostas por 20 perguntas de escolha múltipla, sobre a obra a concurso e mais uma pergunta de desenvolvimento. Esta pergunta de desenvolvimento só seria avaliada por um júri credenciado, em caso de empate. Nos níveis de ensino 1º, 2º e 3º ciclos, estavam inscritos e prestaram provas, respectivamente, e por cada um deles, 12 alunos, e no nível de ensino do secundário, 8 alunos. A avaliação das perguntas de escolha múltipla foi feita automaticamente através de uma aplicação informática, criada para o efeito, permitindo de imediato a seriação dos alunos, definição e empate. Assim, os 5 alunos do 1º ciclo foram apurados imediatamente por este sistema automático, todos eles com 20 pontos nas perguntas de escolha múltipla. Quanto aos alunos do 2º ciclo, o sistema automático apurou de imediato 4 alunos com 19 pontos e 4 com 18 pontos foram submetidos a desempate para escolha de 1. Para o 3º ciclo, 2 alunos com 20 pontos foram apurados de imediato e 4 com 19 pontos foram submetidos a desempate, nomeadamente, à avaliação das respostas à pergunta de desenvolvimento por parte de um júri credenciado com o intuito de apurar 3 deles. Quanto aos alunos do 2º ciclo, 1 deles com 20 pontos e 3 com 18 pontos foram apurados de imediato e 3 alunos com 17 pontos foram submetidos a desempate, nomeadamente, à avaliação das respostas à pergunta de desenvolvimento por parte de um júri credenciado com o intuito de apurar 1 deles. Como já puderam constatar, as provas escritas foram um sucesso e os alunos a concurso obtiveram, na sua grande maioria, resultados muitíssimo positivos, pelo que estão todos de parabéns. Vamos agora revelar quem foram os alunos apurados para a prova oral fazendo a respectiva correspondência com o número de ordem que antes lhes tinha sido atribuído. Optámos por definir uma ordem de apresentação que segue a sequência dos níveis de ensino e, como tal, vamos iniciar pelo primeiro ciclo. Primeiro ciclo. Os 5 alunos com 20 pontos, apurados automaticamente pelas respostas certas às perguntas de escolha múltipla, correspondem aos números 1, 2, 7, 8 e 12. E esses números correspondem aos nomes Afonso, o avô Martinho Fortio, do Agrupamento de Escolas de Estremôs, sobre a responsabilidade da professora bibliotecária, Isabel Moreira, e coordenação da doutora Fátima Bonzinho. Afonso Miguel Simões Pinto, Agrupamento de Escolas de Mora, sobre a responsabilidade da professora bibliotecária, Ana Maria Amaral, e coordenação da doutora Fátima Bonzinho. Levi Francisco Mendes Batista, Agrupamento de Escolas de Estremôs, sob a responsabilidade da professora bibliotecária, Isabel Moreira, e coordenação da doutora Fátima Bonzinho. Lia Maiara Nogueira Carola, Agrupamento de Escolas de Estremôs, sob a responsabilidade da professora bibliotecária, Isabel Moreira, e coordenação da doutora Fátima Bonzinho. Nicole Caeiro Martins, Agrupamento de Escolas de Mora, Sob a responsabilidade da professora bibliotecária, Ana Maria Amaral, e coordenação da doutora Fátima Bonzinho. São estes, então, os cinco alunos do primeiro ciclo, que passaram à prova oral. A todos eles, e a todos os envolvidos, as nossas mais sinceras felicitações. E porque consideramos que todos foram fantásticos, e todos estão de parabéns, vamos revelar as populações dos restantes concorrentes, a este nível de ensino, para que fiquem incentivados a nunca desistir, a não deixar de participar, e a acreditar que para a próxima poderão ser eles os vencedores. com 19 pontos, o Manuel Neto Sotonato, do Agrupamento de Escolas de Portelo, e com 18 pontos, a Clara Madeira Rosa da Mata, do Agrupamento de Escolas de Portelo, o Francisco Neves, da Escola Manuel Ferreira Patrício de Évora, o Gustavo Frago, da Escola Manuel Ferreira Patrício de Évora, o Leonardo Correia, da Escola Manuel Ferreira Patrício de Évora, o Martim Maria Pérez Rodrigues, do Agrupamento de Escolas de Mora, e a Matilde Pelado, do Agrupamento de Escolas de Portelo. Continuando, vamos agora revelar quem foram os 5 alunos do 2º ciclo, apurados para a prova oral. Com 19 pontos, avaliados automaticamente, estão os números 15, 16, 19 e 24. E com 18 pontos, de um universo de 4, submetidos posteriormente a uma avaliação de desempate, o júri apurou apenas um, ao qual corresponde o número 21. E aos números identificados, correspondem os 9? do Arte Campeão Neves, Agrupamento de Escolas de Portelo, sob a responsabilidade da professora bibliotecária, Carla Valente, e a coordenação da doutora Maria José Alves. Gustavo Antunes, Agrupamento de Escolas de Estremouro, sobre a responsabilidade da professora bibliotecária, Isabel Moreira, e a coordenação da doutora Fátima Bonzinho. Maria Teresa Valadares, Agrupamento de Escolas de Gabriel Pereira de Évora, sobre a responsabilidade da professora bibliotecária, Margarida Amaral, e a coordenação da doutora Maria José Alves. Santiago Vital da Silva, Agrupamento de Escolas de Portelo, sobre a responsabilidade da professora bibliotecária, Carla Valente, e a coordenação da doutora Maria José Alves. Miguel Carvalheiro, Escola Conde de Vila Alves, Évora, sobre a responsabilidade da professora bibliotecária, Lucinda Polícia, e a coordenação da doutora Maria José Alves. Os restantes alunos a concurso, neste nível de ensino, que também estão de parabéns, que a encorajamos a não desistir e a continuar a participar, obtiveram as seguintes pontuações. Com 18 pontos, Dinis Brites, Agrupamento de Escolas de Mora, a prova deste aluno foi submetida a desempate, e não foi apurada pelo júri para passar à fase seguinte. Laura Mendes, Agrupamento de Escolas de Mora, a prova desta aluna foi submetida a desempate, e não foi apurada pelo júri para passar à fase seguinte. Matilde Silva, Agrupamento de Escolas de Mora, a prova desta aluna foi submetida a desempate, e não foi apurada pelo júri para passar à fase seguinte. Com 16 pontos, Beatriz Parrança Navalhas, do Agrupamento de Escolas de Portelo, Isabel Catarino Clímaco, Agrupamento de Escolas de Estremores, Rodrigo Correia, do Agrupamento de Escolas de Estremores, e com 13 pontos, Pedro Arriscado, da Escola Conde Vila Alva, de Évora. De seguida, vamos revelar quem foram os 5 alunos do 3º ciclo apurados para a prova oral. Com 20 pontos avaliados automaticamente, estão os números 25 e 33. E com 19 pontos, de um universo de 4, submetidos posteriormente a uma avaliação de desempate, o júri apurou os seguintes 3. O número 26, o número 32 e o número 36. A esses números correspondem os nomes. Alice Serrano, Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira, sobre a responsabilidade do professor bibliotecário Fernando Gameiro, e coordenação da doutora Maria José Alves. Maria Rodrigues Ivas Azevedo, Agrupamento de Escolas de Mora, sob a responsabilidade da professora bibliotecária Ana Maria Amaral, e coordenação da doutora Fátima Bonzinha. Ana Carolina Maia Baia, Agrupamento de Escolas de Portelo, Sob a responsabilidade da professora bibliotecária Carla Valente, e coordenação da doutora Maria José Alves. Maria Luísa Fortunato, Agrupamento de Escolas de Portelo, sob a responsabilidade da professora bibliotecária Carla Valente, e coordenação da doutora Maria José Alves. Rui Riscado, Escola Conde de Vila Alva, em Évora, sob a responsabilidade da professora bibliotecária Lucinda Polícia, e coordenação da doutora Maria José Alves. Os restantes alunos a concurso neste nível de ensino, que também estão de parabéns, que encorajamos a não desistir e a continuar a participar, obtiveram as seguintes pontuações. Com 19 pontos, António Lasca de Carvalho, Agrupamento de Escolas de Mora. A prova deste aluno foi submetida a desempate e não foi apurada pelo júri para passar à classe rica. Com 18 pontos, Diana Filipe Pastriga Cuco, Agrupamento de Escolas de Estremores. Diana Isabel Soares Florenço, Agrupamento de Escolas de Mora. José Catela, Escola Rainha Santa Isabel de Estremores. Mariana Rainho, Agrupamento de Escolas de Portelo. Com 17 pontos, Miguel Rato, Agrupamento de Escolas de Estremores. E com 15 pontos, Francisco Costa, da Escola Conde de Vila Alva, em Érica. E por fim, vamos revelar quem foram os 5 alunos do ensino secundário apurados para a prova oral. Com 20 pontos, atribuídos automaticamente, está o número 37 e com 18 pontos, também atribuídos automaticamente, estão os números 42, 43 e 44. E com 17 pontos de um universo de 3, submetidos posteriormente à avaliação de desempate, o júri apurou o número 41. E em esses números, correspondem os nomes. Gil Nobre, Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira, sob a responsabilidade do professor bibliotecário Fernando Gameiro e coordenação da doutora Maria José Alves. Margarida Sessio, Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira, sob a responsabilidade do professor bibliotecário Fernando Gameiro e coordenação da doutora Maria José Alves. Mariana Gregório, Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira, sob a responsabilidade do professor bibliotecário Fernando Gameiro e coordenação da doutora Maria José Alves. Rita Alexandra Silveira Leão, Agrupamento de Escolas de Mora, sob a responsabilidade da professora bibliotecária Ana Maria Amaral e coordenação da doutora Fátima Bonzinho. E por fim, Laura Tomé Galvão, Agrupamento de Escolas de Mora, sob a responsabilidade da professora bibliotecária Ana Maria Amaral e coordenação da doutora Fátima Bonzinho. Os restantes alunos a concurso neste nível de ensino, que também estão de parabéns, que encorajamos a não desistir e a continuar a participar, obtiveram as seguintes pontuações. Com 17 pontos, João Paulo Cunha, Escola Rainha Santa Isabel de Estremolos, a prova deste aluno foi submetida a desempate e não foi apurada pelo júri para passar à fase seguinte. José Pedro Nunes, Aniceto, Agrupamento de Escolas de Mora, a prova deste aluno foi submetida a desempate e não foi apurada pelo júri para passar à fase seguinte. E com 15 pontos, Inês Silveira, Escola Rainha Santa Isabel de Estremolos. Ficam assim comunicados os resultados das provas escritas e apurados os alunos, que em cada nível de ensino passam à prova oral. Mais uma vez, agradecemos a disponibilidade e o empenho de todos e despedimos-nos com votos de nos encontrarmos novamente, ainda que por via online, no próximo dia 23 de abril, pelas 14h30, para dar cumprimento à segunda parte desta fase intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura e apurar os alunos que transitarão para a fase final. A todos os alunos participantes, bem como às respectivas escolas, serão atribuídos certificados de participação que faremos chegar oportunamente. Muito obrigada. E até breve.